Cris, muito bom dia! Aqui vai um questionamento. Se esse é o ano da tecnologia, então você conhece o Elon Musk, certo? Mas hoje viemos contar a história de Wang Shuangfu, mais conhecido como Elon Musk Chinês. Empreendedor nascido em país emergente e que, hoje, está à frente de um dos maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. Essa descrição poderia servir a Elon Musk, mas nesse caso estamos falando de Wang Shuangfu, o fundador da BID, uma das principais fornecedoras de baterias do mundo. Ainda é pouco conhecido pelo público aqui no Ocidente, mas, além de ser um dos homens mais ricos do planeta, ele é a mente por trás da empresa que é conhecida como a Tesla Chinesa. E não seria nenhum exagero dizer o contrário disso, já que recentemente foi anunciado que a própria BID, fundada em 1995, é quem vai fornecer baterias para os futuros modelos da empresa de Musk. Quase um Ying Yang, um em cada canto do planeta. Considerado por Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, como uma mistura de Thomas Edison e Jack Welch, Wang chamou a atenção do próprio Oráculo de Omaha, que investiu na BID alto em 2008 e já teve um retorno de mais de 3.700% em sua aposta. Nascido na província de Anhui, uma das regiões mais pobres da China, ele foi criado por seus irmãos em uma pequena propriedade rural, após o falecimento de seus pais. Apaixonado pelos estudos, ele conseguiu uma oportunidade para melhorar de vida através da educação e, com seu esforço, conseguiu se formar em Química e Física Metalúrgica. A formação lhe abriu espaço para fazer um mestrado e trabalhar em um instituto estatal de pesquisa e desenvolvimento na área da metalurgia, onde ele conseguiu não apenas destaque, mas também chegou a ser vice-presidente da entidade antes de completar 30 anos de idade. Apesar da carreira consolidada, Xu Anfu tinha o sonho de criar seu próprio negócio, ainda que fosse sob as condições existentes no País Vermelho. Coerente à escolha do nome da própria empresa, BID é a sigla de Build Your Dreams, que significa Construa Seus Sonhos em English. O executivo abandonou a carreira acadêmica para apostar na crescente onda empreendedora que dominou a China na década de 90. Para tirar o projeto do papel, se associou ao primo Lu Xiangyang e arrecadou 300 mil dólares, cerca de 1,7 milhão de reais, para a criação da fábrica na Zona Econômica Especial de Shetze, na China. Início da produção. Havia apenas 20 funcionários na fundação da BID, que, logo nos primeiros anos, se especializou na tecnologia de baterias recarregáveis para competir com os fornecedores japoneses, a fim de atender a demanda cada vez mais crescente de eletrônicos em todo o mundo, em especial para um item que estava cada vez mais popular, os celulares. Além disso, a empresa aproveitou a oportunidade de sediar sua fábrica na Zona Econômica Especial de Shenzhen, uma região com benefícios fiscais para os empreendimentos lá sediados. Dessa forma, com o know-how do fundador, a empresa em poucos anos ganhou destaque no setor, atendendo principalmente alguns dos fabricantes chineses, que começavam a ganhar destaque tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, o que fazia da fábrica a empreitada certa, no lugar certo e na hora certa. E assim como a economia chinesa cresceu, a BID também surfou essa onda, e passou a fornecer baterias recarregáveis não só para empresas locais, mas também para diversos fabricantes no mundo afora, que aproveitaram dos preços baixos praticados pela empresa chinesa, que conseguiu um custo bem mais baixo do que as outras concorrentes globais, principalmente pelos incentivos locais e pela mão de obra extremamente barata existente na China. Em apenas três anos, fundou uma subsidiária em Rotterdam, na Holanda, sendo que poucos depois, em 2000, iniciou a construção do primeiro complexo industrial para a produção de baterias de íons de lítio. Nos meses seguintes, assinou contratos com Nokia e Motorola, duas das principais do setor. Com esse mix, a empresa se tornou pública em 2002, quando abriu seu capital na Bolsa de Valores de Hong Kong, um movimento que não só colocou a empresa em um outro patamar, como também fez com que ela pudesse financiar uma nova vertente, os automóveis. Enquanto a frente dedicada ao fornecimento de componentes para celulares estava já encaminhada, com a BID consolidada como o maior fabricante chinês de itens de tecnologia e abertura de capital na Bolsa de Hong Kong em 2002, Wang apostou no segmento que, no início do século, ainda era visto com desconfiança o segmento de carros elétricos. Pela linha de raciocínio do executivo, seria a chance de desenvolver um novo mercado consumidor para as baterias que eram feitas pela empresa. Com o caixa encorpado, a empresa mãe criou a BID Auto, seu brato automobilístico, que surgiu um ano depois, a partir da privatização da Kinshuan Machinery Works. Por favor, Michelzinho, coloca aí pra gente. Uma antiga montadora do governo chinês, que na ocasião era bastante defasada. Apesar disso, o plano do empresário era aproveitar a estrutura já existente para transformar a montadora em algo totalmente diferente, aproveitando a essência da BID. Curiosamente, enquanto na América, Elon Musk apostava na pequena montadora Tesla com a promessa de fazê-la uma gigante, Wang também já planejava que, em alguns anos, os carros seriam alimentados não mais por combustíveis fósseis, e sim por baterias elétricas, que são sua especialidade. E a partir dali, os esforços da nova montadora eram para que, em pouco tempo, o objetivo fosse atingido. E apesar de não ter começado exclusivamente como um fabricante de elétricos, em 2008, a empresa já colocava os primeiros automóveis híbridos no mercado chinês. Enquanto isso, a Tesla estava focando em um único modelo esportivo, 100% elétrico de alto valor. A BID apostava em vários modelos híbridos, e uma espécie de transição, para que conseguisse se capitalizar e se desenvolver, até conseguir colocar no mercado os futuros modelos totalmente elétricos. E chamou a atenção de investidores de todo o mundo, que acreditavam que a empreitada poderia ser uma das principais referências no mercado de elétricos que estava para nascer. Com o diferencial de ser uma empreitada da BID, na época, já uma das maiores fabricantes de baterias do planeta Terra. Essa expansão da BID atraiu, inclusive, o investidor Warren Buffett, que comprou 10% da companhia em 2002, por meio da Media American Energy Holding Company, com ação negociada a 8 dólares em Hong Kong, equivalente a 5,79 reais. Desde então, diversificou ainda mais a atuação, com foco em mobilidade e desenvolvimento de novos meios de transporte, como, por exemplo, ônibus elétricos, trens urbanos, inclusive, os modelos que serão utilizados no monotrilho da futura linha 17 Ouro de São Paulo. Que bizarro, né? Além de acusações envolvendo supostas violações trabalhistas, a montadora também enfrentou acusações de quebra de patentes e violações de designs industriais de algumas das mais populares montadoras do mundo. Acusações que não prosperaram ou foram descontinuadas pela justiça chinesa. E, apesar dos pesares nos anos seguintes, a aposta da empresa não só deu certo, como viabilizou a transição para modelos totalmente elétricos a partir de 2015, um movimento que terminou nesse ano, quando a BID anunciou que todos os modelos de sua linha atual são totalmente elétricos. Além do avanço, a montadora ampliou seu leque de atuação e hoje está presente em mais de 50 países, inclusive no Brasil, desde 2015. Como informação extra, a BID também é uma das maiores empresas fornecedoras de sistemas solares do Brasil desde 2016. E além dos automóveis, a empresa também fabrica diferentes modelos de ônibus, caminhões e até bicicletas elétricas, que também são vendidas em vários países. Dentre os clientes da empresa estão não apenas pessoas físicas, mas também em grande parte o governo chinês e alguns entes públicos de diferentes cidades ao redor do mundo, que contam com veículos da empresa em suas redes de transporte público. Enquanto isso, a BID Matriz também anunciou uma parceria para fornecer baterias automotivas para a Tesla, o que faz com que se especule que, na verdade, o conglomerado chinês pode se tornar muito maior do que na condição presente, já que a parceria pode abrir espaço para a colaboração com as demais montadoras do mundo afora. E não apenas como fornecedora, já que em 2020, a BID firmou uma colaboração com a Toyota para o desenvolvimento de tecnologias para o setor elétrico automotivo, assim como já anunciou também uma Joint Venture com a Mercedes para a criação de alguns modelos de automóvel. Movimentos que fazem da BID uma das maiores empresas do mundo, sendo responsável pela produção de metade das baterias de celulares do planeta e uma das quatro maiores fabricantes de bateria em geral do globo, com um domínio não só da produção das baterias, mas também de semicondutores e outros componentes elétricos que a colocam em um grau de independência maior até do que o da Tesla. Caramba, mano, os caras fabricam semicondutor? Caramba, que pariu! Os caras têm um império, mano! Em 2021, foram mais de 320 mil carros produzidos pela chinesa, cerca de um terço da produção da Tesla. Uma diferença ainda significativa, mas que promete ser diminuída nos próximos anos. Pelo menos, se depender do ritmo de seu domínio na China, uma reviravolta é possível por lá. Cerca de 17% dos veículos elétricos são da montadora, contra 6% da empresa de mansa. E você, já sonhou em ter um carro elétrico por aí? De toda forma, de acordo com a Forbes, toda a estrutura da BID está avaliada em 84.5 bilhões de dólares e um conglomerado que emprega atualmente mais de 288 mil pessoas, um valor ainda pequeno quando comparado à gigante americana. Mas graças às suas ações, tanto na matriz quanto na montadora, aos 56 anos de idade, Wang hoje possui uma fortuna avaliada de 27.1 bilhões de dólares. E se depender de seu histórico, há muito mais pra gente ver do que ele tem pra produzir pela frente. E ainda há expectativas em relação ao crescimento da companhia, já que o processo de globalização de carros elétricos começou neste ano, com as vendas na Noruega e países da América Latina. Sendo que a chegada ao mercado brasileiro está confirmada para 2022. Mesmo assim, Abid é considerado um dos principais fabricantes do setor e disputa diretamente a liderança com a Tesla. E você que assistiu o vídeo até aqui, você acha que o Wang pode chegar a ser um dos homens mais ricos do mundo? E você já conhecia a Abid? Conta aqui pra gente nos comentários. O que você achou desse vídeo? Deixa seu joia. Não esquece que isso ajuda a levar o conteúdo pra muito mais pessoas. Um abraço pra todos vocês e até a próxima.